Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os esclarecimentos prestados nesta intervenção inicial. A gestão de resíduos em Portugal merece a total atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que o bom funcionamento do setor tem para a mitigação das externalidades negativas da atividade humana, mas também pela nossa obrigação de esclarecer as preocupações da população. O mapa do sistema de gestão de resíduos perigosos que vigora no nosso país desde 2004, como já tinha referido na apresentação, que estabeleceu um regime de exclusividade na gestão de resíduos perigosos em Portugal, possibilitando apenas que estes dois operadores fossem licenciados. Volto a referir ainda que em toda a União Europeia, Portugal é o único país que mantém este regime de exclusividade. Sabemos também que desde 2020 o Governo usa a prerrogativa que o Direito da União Europeia confere aos Estados-membros de objetar sistematicamente a importação de resíduos para efeitos de eliminação, como já tinha referido também antes. Com todos estes factos sobre o atual sistema recordados, importa agora ter em conta o que sabemos sobre as intenções do Governo em alterá-lo. Segundo informações avançadas pela comunicação social e também já aqui expressas nesta Casa pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Governo deseja alterar o regime atual apenas no que diz respeito à possibilidade de outros operadores serem licenciados como se servir. Isto significa que não é intenção do Governo alterar as atuais exigências de instalação nem de exploração, possibilitando apenas que outros operadores possam entrar no mercado nas exatas condições dos atuais licenciados e sempre com a prévia autorização da Câmara Municipal em questão, onde este novo operador se possa vir a instalar. Portanto, o que aqui parece estar em causa é a possibilidade dos novos operadores poderem entrar no sistema de gestão de resíduos perigosos, nas mesmas condições do que os atuais, mantendo integralmente a capacidade de tratamento e experiência dos atuais operadores. A alteração permite, portanto, redesenhar juridicamente o setor, para que este não fique limitado no futuro. Com este desenho no futuro e caso as exigências obriguem a que mais resíduos nacionais sejam tratados como perigosos, é possível que o país se adapte a esta nova realidade de duas formas. A primeira, pelo alargamento da capacidade dos operadores existentes e a segunda, por novos operadores que cumpram os mesmos critérios legais dos atuais. Gostaríamos, neste sentido, de colocar algumas questões, algumas delas já aqui mencionadas anteriormente, para que possamos ver esclarecidas algumas das preocupações que têm sido levantadas. Quais são os motivos que os senhores identificam para que esta alteração possa provocar um risco de aumento de importação de resíduos perigosos para serem depositados em aterro, tendo em conta a objeção sistemática à sua entrada em vigor desde 2020. Há bocado já falou um bocado sobre esse tema, mas insistia novamente. Porque Portugal seria mais permeável ao aumento substancial da importação, em comparação aos restantes países da União Europeia, se todos eles funcionam em sistemas de mercado aberto e não tiverem de lidar com essa questão, que razões motivam este resultado diferenciado, tendo até em conta a nossa geografia periférica no continente europeu. Estando salvaguardado na alteração legislativa do Governo, que os novos operadores têm de cumprir integralmente com as exigências que foram feitas à instalação e atividade dos dois atuais operadores, estando garantidas as condições de manutenção de atividade dos dois atuais operadores, exigindo-se aos novos operadores a inclusão obrigatória das sete unidades de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos que os atuais tiveram de instalar no seu processo de licenciamento original, sabendo que os atuais operadores continuarão a operar, não perdendo o país a sua capacidade e conhecimento, quais são em concreto as preocupações da ordem ambiental e de estabilidade do sistema que preocupam a SPADA e a ZERO. Creio que esta resposta, que é esta resposta e estas questões, são extremamente importantes para que possamos melhorar a perspectiva sobre os efeitos que a alteração do sistema que o Governo propõe irá provocar e com isso compreender se mexer no sistema comporta riscos ambientais ou se apenas faz extinguir um sistema de duopólio ilegal atribuído a dois operadores privados, que não justifica manter-se no nosso país. Muito obrigado.